De volta com o nosso Você Bonita para uma sobremesa deliciosa, tem tudo a ver com esse verão, sobremesa refrescante, claro que a gente está pensando num doce aqui, que não é um doce, parece doce mas não é doce, sabe assim, aquela receita bem light, bem gostosa, que mata a vontade de comer o doce, você não fica aí com aquela ansiedade e o mais importante, você sente um sabor diferente, um sabor delicioso. Quem vem preparar essa delícia é ela, que eu falo para ela, eu adoro todas as receitas dela, porque ela manda bem demais, é Chef Angela Festa, seja bem-vinda, boa tarde, boa tarde, boa tarde, não, mas é que você chegou cedo aqui, né? Eu cheguei cedo e não almoçei, você não almoçou ainda? Não, pois eu também não consigo almoçar antes do programa, porque não dá, não tem fome, sabe, é sempre depois, mas a gente vai daqui a pouco se acabar na sua sobremesa, pode ter certeza, Angela me conta, é uma sobremesa diferente, né, Ela é surpreendente, é, na verdade, o objetivo dessa receita é assim, que seja uma sobremesa leve, que dê aquele prazer em comer um doce, e ao mesmo tempo, ela é com quase nada de gordura, na verdade tem um pouquinho de leite de coco, né? Que hoje a gente já tem a versão light também? Isso, e uma fruta que é a abóbora. Hum, a abóbora vai tão boninho? Ela é uma capinha, não, ela é uma capinha. Ela vai só por fora? Ela é por fora, mas se quiser, dá pra gente fazer o doce de abóbora e agregar a mousse com o doce. Entendi, tipo fazer uma camadinha de mousse e uma camadinha do doce. Isso, entendi. Agora, dessa forma assim, você vai, faz vários formatos e tudo, e a gente fez sempre redondinho, que ele é mais fácil até de fazer, né? E aí você já pode servir assim, né, que já fica bacaninha também. Isso, geladinho, gostoso, rico em cálcio. E a base é a ricota. A base é a ricota. Olha, gente, sensacional, super leve, super leve. Isso mesmo. Vamos começar então? Vamos lá. Daqui a pouco eu vou passar pra vocês, eu acho. Juju, os ingredientes estão por aí? Acho que estão, porque não estão por aqui, então estão por aí. Não, gente, aqui é muito engraçado. A minha comunicação com a equipe é assim, entendeu? Eu não fico fazendo os gestos, esperando a câmera sair de mim, né, Juju? É verdade. Ai, que linda, Juju. Mota a Juju aproveitando que ela vem aqui, ó. E ela foge, já foge. A Juju, vou te contar o negócio. Ela, ó. E ela tá bonita, né? Tá linda, tá linda, né? Ela quase matou de que eu contei que ela tinha 40 anos, mas eu não consegui não contar, porque a Juju nunca vai existir alguém que parece, assim, ter 25 e tem 40. É verdade. Não é verdade, Juju? Você quase caiu pra trás quando ela contou que eu tinha. É, é verdade. É um negócio de louco. Mas vamos lá, depois eu mostro a Juju de novo. Vamos começar com a nossa receitinha, por onde começamos? Olha, eu trouxe aqui, a gente pede na receita 300 gramas de abóbora em lâminas, como essas, olha. Tá vendo? Eu trouxe a abóbora porque a gente corta dessa forma, tira a casca. Tá. Dá até pra colocar com a casca, mas eu acho mais fácil sem a casca. E essa é aquela abóbora... A abóbora... A moranga. Não, não. A japonesa é a moranga. Essa daqui chama caipira, chama abóbora brasileira, alguma coisa assim. Aí eu pego esse aparelhinho de cortar, tá? E eu fatio essas lâminas que elas ficam dessa forma aqui, tá vendo? A altura dela vai depender da espessura da abóbora. E elas estão... Aqui tá crua, né? Tá crua. Aqui tá crua. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar água, que eu coloco pra cozinhar, vou pegar especiarias que eu tenho aqui, como eu fiz aquele. Cravo, canela e cardamomo. O cardamomo, não sei se você conhece. É, eu acho que a gente já usou em alguma receita aqui no programa. É, ele vem dessa forma aqui e aí a gente abre essa casquinha que ele tem e sai esses grãozinhos. Ele é muito aromático e dá pra usar tanto na culinária doce quanto na salgada, tá? Entendi. Aí coloco, você vai colocar as especiarias que você quiser. Tá, essa água tá fervendo? Ainda não. Ainda não, não, mas não tem problema. Não tem problema. Não. Vou pegar essas fatias. Mas ainda não tá ligado. Porque tá nesse... Ah, eu liguei o outro. Esse aqui, tudo bem. Tá certo, não tem problema. E aqui eu vou ligar e vou cozinhar. Eu não preciso de muita água, só mesmo que cubra ela já é o suficiente. Tá. Porque ela vai ferver e vai ficar macia. E já vai pegando o aroma das especiarias que você pôr. E vai pegar o aroma. Se você... A abóbora, ela é rica em carboidrato, então o que acontece? Ela já vai ter o adocicado próprio dela. Tá. Se a pessoa quiser, pode colocar dessa quantidade que vai, pegar um pouquinho de açúcar e colocar aqui. Tá, que você usa o demerara, né? Mas é de qualquer forma... É, e orgânico. De qualquer forma, a gente vai ter o adocicado sem problema nenhum. Se precisar. Se quiser, se quiser. Tá, próximo passo então. Aí, eu tenho, vou cozinhar, ele fica dessa forma aqui. Eu acertei, cortei certinho ela em lâminas assim, de forma que a gente consiga. Ela fica macia e aromática agora. E não quebra, né? Não quebra. Entendi. Aí, eu tenho aqui esses aros. Ah, que pode colocar no ar. Se você não tiver o aro, que você vai fazer. Se não, eu não tenho o aro. Eu vou pegar uma forminha de empada. Tá. Eu vou pegar uma latinha que eu tenha. De, sei lá, de qualquer coisa. Um copinho pequenininho. O ideal é que você possa tirar dessa forma. É o ideal pra fazer este modelo. Entendi. Se não, você pode fazer doce de abóbora em cubinhos e pedaços e juntar com a mousse e fazer em camadas. Porque o que dá a sensação, né? O que fica bem gostoso é unir esses dois sabores. Exatamente. O da mousse com a abóbora. Com a abóbora. É isso que tem a liga. Exatamente. Só a mousse vai ficar sem graça e só a abóbora vai ficar sem graça. Tem que unir os dois. Exatamente. Tá. Então, eu tendo esses aros, que eu acho que fica muito bonitinho. Olha, ele é muito móvel. E eu vou colocar aqui de forma que ele vá moldando. Aqui, olha. Tá vendo? Olha que legal. E depois você vai ensinar a gente a tirar também. Vou, com certeza. Porque só de olhar a lua, como é que sai? Não, ele sai muito fácil. E ele cola. Você percebe que ele cola? É verdade. Só que aqui, não sei se dá pra vocês verem, tá faltando um pedaço. Então, o que eu faço? Eu pego uma faca e corto. É fácil de fazer, não é difícil. Pra ficar cobrindo o pedacinho. Corto, tá vendo? E aí, eu encaixo esse pedacinho aqui. Vou mostrar aqui, eu acho que o Carica consegue. Olha, consegue. Tá vendo? Faltou um pedacinho. Aí, a Ângela colocou, tá vendo ali? Assim. E aí, completou. Completou. Se eu tenho essas lâminas que dê pra pegar todo o círculo, ok. Eu fiz questão de trazer assim, pra gente poder ver, né? Como é que faz essa junção. Então, aqui é um pedaço um pouquinho menor, que eu também coloco. Porque o importante é que fique, claro, cobrindo toda a mousse. Isso, isso mesmo. Eu vou fazer o seguinte, hoje. Ele vai ficar como uma armação. Tá, eu vou dar um recadinho, já volto, pra gente ir pra mousse. Isso, aí a gente vai fazer a mousse. Vai pra geladeira? Vai pra geladeira. Com a abóbora? Isso mesmo. Quanto tempo? Ele vai umas duas horas e é o suficiente. Com a mousse toda ou só assim? Não, não. Com a mousse aqui dentro. Ah, então tá. Então, por enquanto, ainda não. Aqui, Carol, eu só vou hidratar a gelatina branca. Tá bom. Pra gente poder agregar. Pra adiantar. Tá bom. Então, a gente vai usar a gelatina em color. E aí, Angela? Por onde começamos a nossa mousse? Olha, agora a gente vai fazer a mousse de ricota. Eu pego a ricota, coloco... Só cortei 300 gramas de ricota. Que é já a embalagem, né? Já é. É a embalagem. Aí eu pesei direitinho, né? Coloco aqui no liquidificador. É muito simples. Entendi. Sabe? E é deliciosa. Nossa, quando tem base de ricota, amo. Amo, amo, amo. Aqui eu tenho a ricota. Eu vou colocar 100 ml de leite de coco. Podem optar pelo light. Sim, com certeza. Agora, eu coloco 100 ml também de água. Só que a água, eu vou sempre medir, porque tem ricota mais cremosa, tem ricota mais sequinha. Essa é bem sequinha, tá? Tá, então aí pode ser que peça mais água. Eu coloco só um pouquinho, eu coloco só um pouquinho, pra ver se bate direitinho, e coloco açúcar também, que é 3 quartos de xícara de chá. Então a gente vai usar 3 quartos de xícara de chá, de açúcar demerara, que é aquele açúcar mais saudável. Isso, que eu uso sempre o orgânico, que ele também é muito saboroso, né? E agora, vamos bater. Pode subir só? Aí vai dando uma mexidinha. Mexer. Eu preciso te perguntar isso. Sim. Se você quiser substituir o açúcar por adoçante culinário, pode sucralose, mesma quantidade. Você tem que ver no fabricante qual que é a proporção. A equivalência. Entendi. Perfeito. Olha, não vai precisar de um pouquinho de água. Então, primeiro coloca assim, né? Eu coloco, não, não, eu coloco uma, eu vejo assim, eu separo 100 ml. Tá. E aí eu vou colocando, olha, agora vai bater bem. Aqui eu bati direitinho. Por último vai... Peraí, acho que tem que dar uma geradinha. Por favor. Isso. Aí você vai colocar agora a... Eu hidratei a gelatina, é uma colher de sopro, são 10 gramas. Vou aproveitar essa água aqui, olha. Tá. Pra ela amolecer de novo. Isso. É um sachezinho da gelatina. É um sachezinho, tá? Aí eu ponho duas, três colheres de água. Se quiser usar essa da abóbora, pode. Se quiser colocar no micro-ondas, você mexe bem. Olha que legal, como é fácil, né? E olha esse creme, não sei se dá pra eles apresentarem aqui. Nossa, gente, parece creminho, aquele cremita mesmo, né? É uma delícia, é uma delícia. Você vai ver o sabor. E não vai leite condensado, nem creme de leite, nem manteiga. Não. Nada disso. Agora eu volto a bater, só que eu acrescento... Batendo. Pra não empelotar. E... Vocês viram, né, gente? A gelatina tem que ir colocando enquanto tá batendo pra não empelotar. Isso mesmo. E fechou. Agora, Carol, agora a gente faz o seguinte. Essas forminhas a gente vai preencher. Mas como esse creme, ele é... Olha como ele fica. Olha, ficou cremosíssimo. É. Tá vendo? Hum... É uma delícia. Eu sou suspeita porque eu gosto bastante. Enquanto você vai preenchendo, eu vou só passar o seu face. Ok. Gente, a Ângela tem um trabalho muito bacana. Bom, primeiro que ela cozinha muito, né? E todas as criações dela são sensacionais. Tudo que você faz aqui no programa é um negócio de louco. Só entrar no Facebook. Você entra no Facebook e procura Chefe Ângela Festa. Chefe Ângela Festa. Lá você encontra todos os contatos, pode se comunicar com a Ângela. Ela pode ir na sua casa, inclusive. Ela pode ensinar quem cozinha aí na sua casa pra fazer receitas mais equilibradas. Receitas mais light, mais leves. É muito legal. Ela faz um trabalho fantástico. E aí? Olha, Carol, você vê que às vezes pode sair um pouquinho, mas ele não sai, nada. Ele fica aqui dentro. A gente coloca na geladeira por duas a três horas e depois, pra tirar, é só você empurrar. Uma faquinha, por exemplo, no cantinho. É, você pode pegar a faquinha só pra ela dar uma descoladinha e ela desce e fica daquele jeito. Vamos então experimentar? Vamos. Vem comigo, ó. Aqui tem um pratinho. Eu acho que eu vou pegar uma colher aqui, ó. Pode. Pegar com a colher, né, Alúcia? Olha, você tá sentindo o aroma aqui? Tô. Olha que delícia. A gente fica com o do cravo, das espessarias. Qual você gostaria? Hum, ai, gostei desse. Pode escolher, sim. Esse tá sem o coco. A gente finaliza com o coco. Tá, porque é legal botar o coco em cima. Isso, isso mesmo. 30 segundos. Por que que eu estouro todo dia, né, Nina? Ai, meu Deus. É que a gente fala demais, né? Eu falo demais? Ah, e eu queria fazer uma coisa especial aqui, Carol. Fala, vê se dá tempo. 30 segundos. Rapidinho, rapidinho. Tá. O que é isso? Canela. Moída na hora. Que legal combina. Pra aromatizar. Fechou, deixa eu te dar um beijo. Obrigada sempre por tudo. Obrigada. Espero que você goste. Vem comigo, cara. Olha isso, deixa eu pegar assim, ó. Não, é bom. Estou com água na boca aqui. É mousse mesmo, ó. Vem, Carica. Hum. Ai, delícia. Ai, delícia. Não é bom. Ai, delícia. Ai, delícia. Beijo, até amanhã. É um espetáculo. É um doce. É uma delícia. Eu não preciso desbobiar nem da bó, para comer só um doce. Hoje, 11h30 da noite no Hoje Tem, conheça uma exposição que conta a história do brinquedo. Assista agora, Mulheres. A gente até amanhã. A gente até amanhã. E? Tchau.